Ainda no Nordeste Mineiro, mais de 700 pinos de cocaína, quase 70 pinos de rachixe, é isso que fala aí, que rachixe, rachixe, entre outros materiais foram prendidos durante a operação das polícias civil e militar. Olha o tanto de trem em cima da mesa lá, lá. A ação foi realizada na cidade de Minas Novas. Operação conjunta dá resultado. Bom, né, Fantoni? É, Nicometto, você imagina que por apenas um pino de substância semelhante à maconha, ou às vezes uma buchinha, um pino de substância semelhante à cocaína, ou às vezes uma buchinha de maconha é tirada da vida de uma pessoa, você imagina essa quantidade aí, são 785 pinos de substância semelhante à cocaína, mais um tablet da mesma droga, 5 tabletes grandes de maconha, 69 pinos de substâncias verdeadas semelhante à rachixe, em comum, a apreensão de rachixe nas ações da polícia militar e da polícia civil. E ainda, um fato material ainda, o detalhe de Nicometto é que a polícia cumpriu uma data de busca, apreensão e também a prisão de um cidadão que era suspeito de envolvimento com o comércio de entorpecentes. E ao verificar o local, foram cumpridas as ordens, o autor de 27 anos foi preso, levado à delegacia e essa é mais uma ação preventiva das forças de segurança na cidade de Minas Novas, Nicometto, para dar paz e tranquilidade à população. Paz e tranquilidade para a população é o que todos nós esperamos um dia, né, Fantônia? A tão conclamada paz social. Na bandeira está escrito Ordem e Progresso, né? Obrigado, viu, Fantônia Pesco, sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado.